Bom dia, hoje é terça-feira dia 16 de julho de 2013, está no ar mais um boletim de hora em hora peripê e a gente começa falando de uma notícia boa para o esporte sergipano e claro para o turismo local também. Em 2015 o Brasil será sede do próximo mundial de desporto escolar e Aracaju foi escolhida para hospedar as disputas de vôlei de praia. E Jorge Trindade é o novo presidente da junta comercial do estado de Sergipe, a Juscese. Ele substitui Vinícius Maza, que assume a direção do Departamento Nacional de Registro do Comércio em Brasília. Por enquanto é só mais já já voltamos com outras informações para você. Até daqui a pouco.